O computador não está conseguindo enxergar aí uma luz que está se vindo do túnel. E aí, você lembra o que pediu? Lembro. Ele é um aspirador, não, porque ele ganha, né, falar, falar, o velho, a luz e mandar a criança, né? E quando você olha assim para o seu esposo e dá de cara com ele em cima dessa cama, o que passa aí pelo seu coração? Dolorido, né, que eu tinha ele um homem bom, né, e não sempre na casa eu vejo ele assim, é muito dolorido. Não é isso? Mas é o seguinte, algumas pessoas, depois que a matéria foi feita, ligaram para a televisão porque sentiram a necessidade de amenizar a dor do seu coração. E a gente trouxe justamente o que você pediu. Muito obrigada, agradeço. Vamos pegar? Bora. Além do aspirador, da pesca, alguma ajuda, nós temos aqui também um interlobio, dentro dele tem uma contribuição financeira para você. Tudo isso foi nome da generosidade das pessoas. Muito obrigada, amém, Matão. Vai ajudar? Vai, tem muito. Não é para tirar o pé da preocupação? Nada. Isso não vai reduzir tudo, porque no dia a dia vem surgindo novas e novas necessidades. Esse é um programa que ajuda um pouco, graças a Deus. Olha, mesmo com a quarentena tem gente que deu um peitinho aí, que é tudo em casa. Sim, a gente ficou muito triste para a gente não ter essa data para se deixar para mim. E eu falei, imagina que legal a gente receber as festas de Minas na nossa casa, como a gente gosta. E aí eu levei essa ideia da minha mãe, que me está fazendo essa ideia, que me encontrou muito, que foi uma semana. E foi tudo em cima. A voz de Unina surgiu para sofrer a vontade de comemorar essa data. A ideia nasceu há duas semanas e já superou as expectativas. Começou como uma brincadeira, mas a Incomenda superou as nossas expectativas e se tornou um segundo trabalho. A gente tem passado a noite produzindo e noção das festas da entrega. E olha, a Crisela vem amando esse novo modelo de comemoração. Tem um ambiente que foi bastante engraçado, que eles queriam que o pedido chegasse ao mesmo tempo, em três destinos diferentes, porque eles iriam fazer uma festa de Minas pela plataforma de live. Tem a questão de uma gringa falar que ama comida de festa de Minas, que quer comer. Várias histórias do Zinho ocorrem, a gente fica emocionado com a questão de poder proporcionar isso. Aconteceu, comprei uma bosta de Minas para festejar a São João. Foi uma delícia, comemos, nos divertimos e lembramos que é festejar as nossas tradições. E o que era para ser apenas uma ideia temporária, já pode virar uma opção de negócio fixo para toda a família. É, a gente conversou a respeito disso ontem. Eu acho que vai sair a bosta de Minas e vai ficar a empresa bosta. Então, como as pessoas estão em casa, a gente percebeu que existe demanda para levar comida até a casa das pessoas. Eu vejo as crianças arrumadas com a roupa de festa de Minas na casa, decorada. A gente não leva só o bosta, leva a alegria. Pode mandar para mim que eu aceito. Ei, que coisa boa. Manda aqui esse pede moleque, não deu esse pede moleque? Tem música de festa junina? Foi música de festa junina? Robinho, olha a cobra, Robinho. Precisa, olha. Olha o que é dança. Bom dia com você, querida. Valeu, Marcão. Bom dia, Brasil. Eu já chego com essa cena absurda aí de bondidos exibindo um arsenal de armas. Mas ao menos 10 criminosos formaram uma roda aí e filmaram tudo. Eles citam textos relacionados à tatação, que são tatação criminosos, além de fazerem ameaças também a rivais. Vamos ouvir eles? Se não dá pra ter uma atenção, pronto, por favor. Um deles chega até a falar que aí é para matar. Que eles vão usar esse armamento para matar pessoas. As imagens foram feitas pelos próprios criminosos que me comportaram na rede social. Agora tenta identificar quem são esses bandidos. E eu já vou um dia para você que chega comigo agora aqui na tela do SBT. Vamos juntos até dez e meia da manhã. E o helicóptero foi estava no ar, já agora pôs e sobrevoamos, olha só. Há uma operação grande na sua equipe do Ministério Público que combate o desvio do dinheiro e da saúde pública. Essa casa é uma mansão em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo. Onde os azeites cumpriram o mandado de busca e apreensão. A casa pertence ao homem, acusado de ser o chefe do esquema, que foi preso lá no Rio de Janeiro. É o Turacir Patrista. Ele seria o chefe do esquema, que também teve um filho que foi preso lá no Rio. Ele mora no Rio de Janeiro, mas essa mansão fica aqui no interior de São Paulo. A gente também tem imagens de dentro da residência, de um momento que os policiais, olha só, entram no local e começam a vasculhar documentos, procuradores. Não se sabe se tinha alguém na casa, se alguém foi averiguado também. Mas olha só, dá pra ver que é uma casa de alto pra padrão. Uma casa de luxo mesmo, com piscina, com varanda, com casqueira. Olha aí, as dinagens foram pedidas por policiais que estiveram no local agora a pouco. A operação continua. Eles recolheram materiais, documentos, computadores, tudo que estava aí dentro dessa casa, agora a pouco, em Aldeia da Serra, que é no interior aqui de São Paulo. Nosso helicóptero também sobrevoou o local. Nós somos imagens da aérea. E essas imagens aí estão dentro da casa de alto padrão. E pra você ter uma noção, gente, o desvio nesse esquema aí pode chegar a R$ 550 milhões de reais que esse homem juracia acusado de fazer parte do esquema e de desviar todo esse dinheiro junto com outro imposto. Olha aí, até partes, ele fazia tiro ao alto. Olha o momento que o policial recolheu aí esse equipamento de tiro ao alto. Oi, Márcia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Essa é uma operação do Ministério do Rio de Janeiro.